Aniversário de Macarani, 73 anos de emancipação política, com as bandas, Simho Ferrari, A Vingadora, Neto LX, e mais, Love Hits, Tropa da Brigadeira, Marquinho Madeirada, Banda Shake, e Suenil do Meira, vim a comemorar em grande estilo, dias 1º e 2 de abril, em Macarani. Realização, Prefeitura Municipal de Macarani, governo de um novo tempo, Departamento de Cultura.